Neste vídeo, você irá encontrar um tutorial completo de montagem e cuidados para o seu suporte Stay modelo piano. Abra sua bag para transporte Stay. Tire os pés e braços de seu suporte dos compartimentos. Para montar os pés e seu suporte, é muito fácil. Basta encaixá-la e pressionar para baixo, até o encaixe total. Agora, é só regular as bases de acordo com a sua altura e preferência. Para isso, use os manípulos de ajuste nas laterais de sua base. Para encaixar os braços, basta incliná-los e depois abaixar, como mostra a imagem. Feito isso, eles estão seguros e firmes, prontos para suportar peso. Para organizar os cabos, utilize os passafios Stay. Basta puxar uma das laterais e soltá-lo. O mesmo procedimento se repete para prendê-lo novamente ao suporte Stay. Acesse nosso site e conheça a nossa linha completa de produtos e acessórios Stay. Acesse nosso site e conheça a nossa linha completa de produtos e acessórios Stay. Acesse nosso site e conheça a nossa linha completa de produtos e acessórios Stay.